olá pessoal do canal da vovó hoje venho trazer mais uma receita de remédio caseiro para o canal então gente tem muita gente que não entende ou até acha engraçado quando eu trago essas receitas é porque as pessoas que moram nos grandes centros tem facilidade de ter uma farmácia ou tem facilidade de ter dinheiro e poder comprar cada vez que precisa de um remédio porque cada vez que você precisar de um remédio você for na farmácia daqui a pouco você tem uma farmácia em casa ai bateu vai comprar o gelol aí você espirrou vai comprar um remédio então no interior onde as pessoas têm um poder aquisitivo baixo a gente usa muito remédio caseiro tá porque é barato e você tem a mão um desses remédios que eu vou passar para vocês hoje vocês vão achar estranho é o fumo com álcool que é excelente para hematoma certo é claro existe aquela história bota um gelo tudo bem passa até a dor mas o hematoma fica então e essa receita inclusive foi carlos henrique meu professor que me deu e é só colocar um pacotinho de um perfume de rolo num litro de álcool e deixar por uns dias e quando caiu um algum peso na sua unha ou você bater com a canela e ficar com aquele hematoma você vai colocar em cima em coisa de uma hora uma hora e meia o seu hematoma já terá é sumido então essa receita é fácil prática e não custa caro então você pode ter em casa já preparadinho e numa hora que você precisar você já tem a mão um remédio caseiro eficiente e barato gente obrigado dá um like no canal e por favor pessoal se inscreva no canal da vovó e até a próxima